Portal Anos 80 em busca da relíquia perfeita, tá bom? Os crianças, vamos que vamos! Hoje é dia 31 de dezembro aí, tá bom? Vamos acelerar ali pro Colombo, hoje é um sábado, né? Excepcionalmente novamente no sábado aí, tá? Porque caiu Natal, caiu dia 25, caiu no domingo e amanhã... Amanhã é dia 1º aí, né? O pessoal quer ficar em casa e... E vai ter muita pouca coisa lá na feira, né? Então, vamos acelerando aqui Isso aí, vamos lá, garimpar, procurar, encontrar É isso aí que nós vamos fazer, né? Revirar, mexer, puxar, levar pra cá, levar pra cá, levar pra lá Negociar, chorar Isso aí que nós faz na feira, entendeu? Ai, Jesus amado! A gente chora, né, as crianças? A gente chora aí porque tá louco, né? Faz parte da arte do jogo, a negociata Em busca dos trecos e trarecos Vamos que vamos Os acumuladores apaixonados Porque existe um acumulador compulsivo que não para de comprar E existe um acumulador apaixonado, né? As crianças, o acumulador apaixonado Apaixonado é aquele que não vende nada Aquele lá é apaixonado por tudo que ele tem, né? O compulsivo mesmo ele vai comprando que nem uma máquina de comprar E vai jogando no fundo do baú ali, vai jogando no fundo do quartinho ali Aonde que ele acumula, ele vai empiocando, né? Esse daí é o compulsivo, né? Agora o acumulador apaixonado, você tá louco É aquele um que põe o objeto lá E fica olhando pro objeto E passa a mão no objeto E pega o objeto Entendeu? É isso aí E depois ele quer Olha todas essas obras aqui Você tá louco Não sai Ui! Como é que eu caio na valeta ali? É Então Tem vários tipos aí de acumulador, né? E tem aquele O acumulador Outro tipo de acumulador Que é o acumulador egoísta Sabe o que é o acumulador egoísta? É quando aquele acumulador Ele não importa o preço Ele compra só pra outro não ter aquela peça, entendeu? Ele quer ter É dele É dele É dele É dele Entendeu? Aí ele fica cego E aí que os negociadores ganham dinheiro, as crianças Entendeu? Vocês não estão entendendo É esse tipo De acumulador que dá lucro O Esse acumulador cego, né? Então ele não tá nem aí com nada Ele mete o pé pela jaca A jaca pela mão O ovo pela jaca Não sei como é que fala isso Beleza, as crianças? Se inscreve nesse canal Deixa o seu like Vamos sempre em busca Daqui daquilo perfeito E eu, o que que eu sou? Ixi, Maria A luzinha laranja Que acompanha a minha vida Já deu sinal aqui Escança Certo, tá louco Iê, colocou a mesinha aqui Só falta pra um cafezinho pra nós agora De ferro, né? De ferro, né? Rapaz Quanto você quer nele? Hã? Quanto? Tem um rapaz que precisa trazer lá Trintão, ele quer muito caro Quanto? Trintão Acho caro, né? Aham Mas é muito interessante, né? É, é de ferro, né? Eu ia Se eu vender aí Vou comprar e vou lixar ela Lixar e tentar, né? Comprou o Scrainet Aham Tem um passarão aqui Meio loucão, né, cara? É uma corujão, né, velho? Um troço esquisito, né? Meio atrapalhadão, né? Falta Na verdade, tinha que fazer um desenho dos olhos Tinha um narizinho que era um parafuso aí Mas teve um caboclo aqui Fuçou? Tem um caboclo O que é que eu vou ter que contar? Mas é descobrindo como é as coisas, né? Fala pra ele É criatividade Quanto você tá pedindo nele? Umas coisinhas aqui também Às vezes, alguma coisinha bate o coração Aí, quanto você tá pedindo nele? Tá, faço 15 anos, seu Curuzão, né? 15 anos Pelo menos pra empatar aqui Entendi Isso aí, o cara tá com uma coisa erradinha aqui, as crianças Só andar essas coisas dele aqui Vai, velho Quanto essas coisinhas aqui? 6... 6 Cicão, o cara é um 5 Cicão? 5 Cicão! Tem mais esse Eu só coloquei alguns aí Aham Mais desenhos Caverna do Dragão Walf Isso aí Tudo retrô, né? Tudo retrôzinho Que show É a aplicação top, a nossa Ah, é? Que legal, cara! Cadê o calendário antigo O deputado estadual Que bacana Quanto é essa Ferrari desse jeito aqui? Essa aí tá 25 25 É Falta uma pecinha ou outra, né? Verdade, Galchão Chapéu Chapéu pra tudo quanto é gosto aqui, né? Espanquidinho Isso aí Que legal Tá uma carinha de joelho Verdadeira carinha de joelho Que bacana Eu só queria dormir Não queria estar nessa feira, não Deixa eu dormir Aí, diz que veio do Canadá Olha aí a carinha disso Conta cada uma Ah, eu tô vendo Se você levantou, eu faço 40 cada uma Que show, né? Olha a carinha Cada figura Olha aí Jesus amado Que massa, né? Muito legal Olha, tem até um bumbumzinho Ai, Jesus Que legal Você viu o outro ali, não? Ah, é Eu vi ali Que legal Cara, é muita coisa aqui Sim Isso aí, gente Tem mais de dois mil anos Isso aí, velho Muito legal Bem devagar aqui A feira Hoje Não Os discão, né? Cinco reais cada Serrão Serrão Leva os pés Isso aí Ferramentas Isso aí, pessoal Sabadão Bem devagarzinho Devagarote Muito e pouco Barraco Olha lá embaixo Lá embaixo Tá vazio Pouca coisa Isso aí Sabadão Bem devagar Bem devagar É essa, criança Feira tá acontecendo aí Desse jeito que vocês estão vendo aí Devagarzinho Devagarote Tem uns populares Vindo Mas tá Paradão aí Pouca Muita pouca barraca Acho que No próximo fim de semana Já Já é pra voltar Tudo normal Pelo menos O pessoal que tá viajando Alguns já retornam E a tendência é que Que a coisa ande de volta Mas o popular Tá vindo aí Tá visitando As pessoas aí Até que tem um publiquinho aí Legal Isso aí pessoal Tá mais o Movimento aqui O calor tá muito grande E vamos que vamos É pessoal Tô aqui tomando uma aguinha Tá com calor Tá Tá demais Tomando aguinha de canudinho Vai vendo Aí Fui embora já Acabei voltando Como que eu acabei voltando Se eu nem fui Um cabalinho Isso aí Tá calor hein Mas agora Hoje eu não achei nada Assim que dê pra Pra falar Nossa Essa foi minha Compras de hoje Comprei ali Pouca coisa Aí cara Você ganhou um osso Tá levando um osso Né Cê talha Com o motorista Isso aí Tá vendo É Aqui credible Não é um rádio que eu tenho que fazer Quanto é esse peixão aqui? Quarenta reais aí, ó Pessoal que ia pôr no chá aqui um peixão bacana aí, ó Na parte da churrasqueira Tá aí o bicho, quarenta reais Encontrei um rapaz ali, ele falou Cara, assisto todos os seus vídeos Já fez a janela da feira Eu falei, cara, hoje não ia nem fazer Ele falou, não, vai lá fazer sim Atendendo a milhões de De pedidos Que um cara fez Estamos aqui na janela Da feira Eu tô ofegando assim que eu acabei de fazer um ralê aqui, ó Beleza, pessoal? Portal Anos 80, hoje é dia trinta e um de dezembro De dois mil e vinte e dois, tá? O ano tá se acabando aí Vai começar um ano novo Todinho pra mim e pra você Pra correr atrás do ouro, tá bom? Não ficar reclamando Apesar Apesar das, dos problemas, né? Que a gente visualiza na vida Compete a cada um Tentar fazer um mundo melhor aí Pra si, pra sua família E Esperar boas coisas aí Do ano que vem, tá? Então, é Agradecendo a todos vocês que assistiram O portal esse ano Todos os inscritos Continue compartilhando Continue aí, é Mandando pra frente aí, né? Pra quem não conhece Pra conhecer a feira E Eu só tenho a agradecer aí A participação de vocês E nunca esqueça do like do leão aí, tá? Deixa o like no portal Comenta aí Os comentários ajudam Tá bom? É Obrigado mesmo de coração Hoje até encontrei aí Mais umas duas, três pessoas aí E tal Comentou do abraço Eu não anotei e esqueci o nome, tá? Me desculpa aí É Encontrei uns inscritos aí Eles vão ver esse vídeo aí É Que eles são lá de Tava lá em cima lá Ele vai ver o vídeo E eu esqueci na hora Tava com ele na cabeça Na cabeça e Esqueci do nome dele, tá? Mas eles são de fora Acho que são de Minas E assistem nós lá Tá, pessoal? Desculpa Comenta aí no vídeo Ah, eu que tava lá, entendeu? Não sei se Eu vou conseguir identificar Mas tamo junto Tá? Obrigado a vocês aí Que vêm visitar a feira aí Quem é de fora hoje Hoje, sabadão Amanhã Pode ser que tenha alguém aqui, tá? Se vocês quiserem vir amanhã aí Eu não sei Quando também esse Esse pedaço vai pro ar Já passou, né? A data Se eu for dividir em dois vídeos Não sei Entendeu? Então é isso aí É Domingão aí Se Deus quiser Tamo aí de novo No próximo domingo Amanhã eu acredito Que vai ter praticamente nada Quem tá aqui falou que não vai vir A maioria deles, né? Disseram que não ia vir Entendeu? Então amanhã provavelmente Vai tá bem fraco aqui no domingo Mas essa feira ocorre aqui no forte Ela ocorre ao sábado E o forte é domingo, tá, pessoal? Só que esse final de ano O Natal caiu É... A gente é repetitivo assim Porque pega pessoas Que tá assistindo esse vídeo Não assistiu os vídeos passados Então a gente tem a obrigação De tá esclarecendo É... Então os domingos Que é o forte da feira aí, tá bom? E no sábado tem também Mas o forte é o domingo Só que amanhã não Amanhã o pessoal É o primeiro dia do ano O pessoal vai tá de folga aí Alguns tão viajando Aquela coisa toda aí Beleza? Se inscreve no canal Tamo junto Depois eu volto ali Com as coisas que eu comprei Vamos que vamos Em busca da Relíquia Perfeita Sempre Pra quem o senhor vai mandar O Feliz Ano Novo? Pra família, né? Pra família, né? Pra esposa, filhas Pra vocês Tudo bom, né? Pra todos nós, né? Saúde Jair Na luta Firme e forte Eu tava falando agora Há pouco ali em cima O pessoal às vezes Fica um pouco deprimido Às vezes quando começa o ano Tem muita gente que fica, né? Fica meio com incerteza Mas a gente tem que arregaçar as mangas E lutar E lutar E agradecer a Deus a vida e a saúde E ir pra cima com tudo, né? Vamos que vamos Isso aí Deixar acontecer naturalmente Como diz outro, né? Saúde é o que interessa O resto Não tem presta Isso aí, seu Jair Falou O ano que vem a gente se vê Tamo junto Feliz Ano pra todos O senhor também O gauchinho deve tá pra praia, né? Não tá aí Isso aí Isso aí pessoal Vamos que vamos O ano que vem nós voltamos Aqui Direto Da Pedrinha de Colombo Vou fazer um diretozinho aqui E a hora que eu chegar em casa Eu gravo O que eu peguei Mas eu peguei pouquinha coisa hoje, tá? Mas peguei alguma coisa ali Como é de praxe, né? A gente sempre A gente sempre A gente sempre A gente sempre Mostra pra vocês aí O que a gente comprou ali, tá bom? Isso aí Como é que é o nome teu mesmo? Eduardo Eduardo? Quer mandar um abraço pra quem, Eduardo? Um abraço pra todo mundo da feira aí O pessoal que tá assistindo Um Feliz Ano Novo, né? Igualmente pra todos aí Isso aí, cara Ano que vem nós tamo aí firme, né? Estamos Se Deus quiser Isso aí, Eduardo disse que assiste nós lá Tamo junto, Eduardo Valeu Tamo junto Isso aí Aí, pessoal Já saí da feira Tô indo embora Olha o que que eu avistei aqui, ó Não é nada Domingão Domingão não, sabadão, né? Hoje é sábado Não pode esquecer que hoje é sábado O cara tá curtindo o foquinho aí Reformadinho aí, ó Isso aí Estrada da Ribeira Aqui, ó Vamos que vamos Tamanho da caminhonete Vai vendo Jesus, ah Mas que tem um bagulho funcionando do meu lado Cê tá louco, menino Bruto, hein? Salve, amigos do Portal Em busca da Relíquia Perfeita sempre Vamos aqui de retorno com as coisas que eu comprei hoje Lá na Feira de Colombo, tá? Então eu comprei essa TV antiga aqui Pra servir de monitor, tá? Ela tem entrada de vídeo Tá funcionando, colorida Aí dá pra mim fazer aqui os meus experimentos, né? E câmeras, né? Compre as câmeras analógicas baratinho lá na feira Tá bom? Geralmente Praticamente todas que eu comprei até hoje funcionando Então eu tô sempre modificando aqui meu Meu sistema de CFTV E faço Faço funcionar assim, tá? Vamos aqui que eu vou Tá mostrando pra vocês mais umas coisinhas Comprei poucas coisas hoje, tá, pessoal? É, bem poucas coisas Comprei aqui esse cestinho de basquete aqui, ó Pras crianças brincar ali E... E vou tá instalando ele ali Comprei mais uns brinquedinhos Já tá ali com as crianças Então vamos lá Comprei esse trem aqui Que vocês viram no vídeo lá É... Eu quero fazer um projeto com ele Vou fazer o olho pra ele Talvez eu mando fazer aqui a asa dele Que tá quase quebrando E falta a asa do outro lado E pretendo pôr na minha torre isso aqui, né? Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto assim Aí, ó Já me chamaram de louco hoje com esse trem aqui, ó Eu vou pôr Eu vou pôr esse trem lá no alto da torre, hein? Pensa no tamanho do periquito lá no alto, beleza? É uma coruja esse trem aqui Vamos lá De prosseguimento aqui Essa combinha em resina aqui É toda distorcida Tudo virada, não sei o que lá, o que Tá bom? Mas é uma combinha corujinha, né? Uma... Um... É bacaninha aí, tá bom? Eu não sei que material que esse não Parece uma fibra, sei lá O Mustang, faltando roda aí, ó Um Ford Mustang Vamos dar umas rodinhas pra ele aí, ó Mustangão, show de bola, né? Falando em Ford Um Ford K, pessoal Um Ford Kzinho aí, ó Falta uma rodinha aqui Um pneuzinho, na verdade A roda tá aqui Mas é um Ford Kzinho aí, ó Tá bom? Legalzinho É, vamos lá De prosseguimento aqui É, este refletor funcionando Refletor funcionando, belezinha Este... Isto aqui, ó Eu já testei o refletor ali Este aqui é um timão, né? Como é que chama isso aqui? De navio Mas é aqueles de apontador, ó Beleza? É, dois canivetes aí Um chineizinho, ó Multifunção Chineizinho anos 90 aí Tá? Beleza? É, esse aqui Um Amazonas Um Safari da Selva É... Deixa eu ver se eu abro ele aqui Aqui, ó Ui Quase que eu corto o dedo Tá num... Estafiado, hein? Aí, ó Um... 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 Aqui, ó Amazonas Amazonas Tá bom? É um... Canivetinho aí Pro mato aí, tá bom? Os crianças É, vamos lá Um alto-falante Anos 70, pessoal Tá um alto-falante da Arlen aí, tá? É... Ah, Leão, mas vai lá Compre o alto-falante Seis polegadas Baratinho Coquicial Novo Mas você sabe que aqui Nós gostamos de antiguidades, criança Olha que peça mais linda Tá toda sujona Eu vou limpar É um alto-falante aí, né? Vinha aí nos... Nos carros antigos, né? Vinha aí na porta Muito bacana, né? Uma peça que fala por si só Aí o alto-falantão da Arlen Anos 70 aí, ó Funcionando Tá até aqui com a tampa aí, ó Que vinha na porta do Corsalzão 2 aí, ó Que coisa mais... Mais bacana, né? Eu gosto, tá? Eu tenho um gosto assim E o Receiver Gradiente Segundo meu amigo Cleverson Tá funcionando Tem que dar um trato nele Pintar a caixa Os caras pintaram aqui, ó Ele era... Não era do grafite E nem do preto Ele era cromado Os caras pintaram aí Não dá pra saber se é o S95 Qual que é esse aí Mas porém O Cleverson disse que tá funcionando Esse recebo Eu vou dar um trato nele aí Beleza? Então essas coisas compram do Leão Hoje lá na feira de Colombo Na Pedrinha Como queira É... Daí tá lá as câmeras Os negocinhos lá E o... E essas coisinhas aqui, tá? Poucas coisas É... Eu só tenho que agradecer vocês aí, né? Por ter assistido até aqui Deixa seu like Um Feliz Ano Novo Como eu falei lá na janela da Pedrinha Tá bom? É... Bons ventos pra todos nós Vamos lutar Quem faz o futuro somos nós Abraçamos as mangas E vamos que vamos Até o ano que vem Se inscreva no canal Deixa o like E vamos juntos Em busca da relíquia perfeita Sempre E aí amigos do Portal Como é que vocês estão por aí comigo? Tudo beleza, tá bom? Já estamos no futuro, hein? 2023 começou Hoje é 1º de janeiro De 2023, tá? Eu quero fazer esse vídeo Pra agradecer você Escrito do canal aí É... E todos os amigos Que frequentam a feira Os comerciantes É... E os visitantes, tá? Pessoas lutadoras Que acordam cedo Pra tá lá vendendo E você que acorda cedo Que acorda tarde Seja lá o horário Que você vai visitar a feira Muito obrigado a você Você que conheceu o nosso canal Você que tá pelo Brasil afora Que viu já os nossos vídeos aí Só tenho a agradecer a vocês Esse 2023 2023 maravilhoso aí Que tá chegando, né? E vamos lutar juntos Vamos estar sempre mostrando aí Na graça de Deus aí Mostrando pra vocês A feira e outras coisas mais antigas aí Portal Anos 80 Agradece você Que esteve conosco o ano inteiro aí Assistindo nossos vídeos Deixando aqui Deixando aquele like bacana Comentando, tá? É... E se você não fez que faça Agora nesse 2023, né? Comece... É... Curtir e dar os likes Compartilhar com amigos Lá de longe Que não conhece a feira Tá? Ali é... Bem mais que os vídeos, pessoal Bem mais do que as compras Que eu faço lá Tá bom? É... O intuito do vídeo O que que é? A gente tá... São várias coisas Que englobam esse vídeo É... É... A gente tá relembrando o passado Pra muitas pessoas Momentos maravilhosos Pra outros nem tanto assim Coisas do passado Objetos que remetem as pessoas Eu já vi lágrima nos olhos Das pessoas lá Ao pegar um objeto antigo Isso é muito bacana E o que que acontece? Então são as lembranças Mais do que as lembranças É... São o... A questão financeira Que movimenta a feira, né? O pessoal sai de madrugada Pra trabalhar Pra lutar Pra tá... É... Seus produtos ali E levar o sustento Pra sua família Muitos num complemento De renda Outros... É... É... Trabalham com isso oficialmente, né? Então assim... Eles... Eles dependem disso, né? Então eu peço a você Que compartilhe os nossos vídeos Pra tá cada vez ajudando mais Que mais pessoas Vá para a feira Mais... Mais pessoas vai Poder comprar E tá movimentando Esses valores financeiros lá Que vem ajudar As pessoas Levar o sustento Pra sua casa aí Obrigado a todos vocês Que acompanhou o Leão Obrigado a todos vocês Que me cumprimentaram Esse ano todo Por lá Tamo junto Conte comigo Diga aí onde nós Estamos errando Onde nós estamos acertando Vamos junto Fazer a coisa andar aí, beleza? 2003 tá só começando Feliz Ano Novo De coração pra você Pra sua família E pra todos os seus amigos aí É... Vamos... É... 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 Pensando Já no futuro A gente vai tá fazendo Então pessoal Continua se inscrevendo Continua aí Deixando o like E vamos juntos Sempre em busca Da relíquia perfeita Juntos É nóis Valeu Tchau 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 Tchau